Música Empresas que aderiram ao programa Pro Equidade de Gênero e Raça assinaram termos de compromisso com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Um dos objetivos do programa é superar a desigualdade de salários e de ocupação dos cargos entre homens e mulheres. Veja como foi a cerimônia em Brasília. Neste momento será executado o Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cumbrado, returbante. E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, ó liberdade desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e do ladrada, salve, salve Brasil um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu risonho ilímpico A imagem do cruzeiro rei É assim, gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso Se teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil, és o Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe Gentil, pátria amada Brasil Áppria amada Áppria amada Áppria amada TeV adversa Áppria amada Áppria amada Áppria amada Áppria amada Tentado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulturas obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus sonhos lindos campos têm mais cores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida em teu seio mais amores Ó pátria amada e do ladrada, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo Lá barul que ostentas estrelado E diga ao verde-louro dessa fórmula Paz do futuro e glória no passado Mais serres da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada, entre outras mil És que nasceu, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Hino nacional interpretado por Tereza Lopes Hino nacional interpretado por Tereza Lopes Para fazer sua saudação Convidamos o diretor-presidente da Eletrobras Eletronorte Senhor Josias Matos de Araújo Obrigado Boa tarde a todos e a todas aqui presentes Ministra Eleonora Menicute Seja bem-vinda a esta casa É um prazer tê-la aqui Aqui é a casa das meninas e dos meninos Portanto, seja bem-vinda a nossa casa Ministro Márcio Zimmermann Nosso ministro em exercício, Minas Energia Ao qual nós pertencemos O Grupo Eletrobras Seja bem-vinda também a Eletronorte Ângela Nascimento Secretária de Políticas e Ações Afirmativas Da Secretaria de Promoção da Igualdade Social Seja bem-vinda também Rebeca Tavares Diretora Regional da ONU Mulheres para o Brasil e Coniçu Seja bem-vinda a casa Graça Foster Presidente da Petrobras Com quem já tive o prazer de conviver Quando estava no Ministério Seja bem-vinda a esta casa Aqui tem energia Aqui tem gás E muita luz Está certo? Ilaís Abramo Diretora do escritório É da Organização Internacional do Trabalho IT No Brasil Também seja bem-vinda a casa A todos que estão aqui presentes Várias das pessoas que eu conheço Do setor Sejam bem-vindas E a todos os senhores e senhoras Nesse momento aqui É uma honra receber aqui Na Eletrobras Eletronorte Pessoas determinadas A lutar pela equidade Aqui nós acreditamos Que esse é o caminho Para a construção de um Brasil mais justo Mais desenvolvido Com oportunidade igual para todos Há alguns anos A Eletrobras Eletronorte Vem sendo reconhecida Como agente de Estado Responsável Por propagar E aderir A políticas e programas Do governo federal Entre eles o programa Pró-equidade De gênero e raça Coordenado pela Secretaria De Política Para as Mulheres Temos a consciência Que a equidade De gênero e raça Também influencia No eixo econômico Da Eletrobras Do grupo Eletrobras Hoje ela está presente Em 11 indicadores No Dow Jones E 9 no ISE Bovespa Com exigências Como metas de igualdade Na ocupação de cargos E remunerações E de informações Segmentadas por sexo Temos a certeza Que empresas comprometidas Podem promover Relações mais equitativas Entre mulheres e homens Nas comunidades Onde atuam E na sua cadeia De relacionamentos Aqui Em nome de toda Força de trabalho Há satisfação Pela Eletrobras Ser Eletronorte Ser anfitriã Deste evento E acolher As 85 empresas Participantes Do programa Pois Em conjunto Com as demais empresas Do setor eletroenergético Presentes no evento Nos sentimos Parte da história De construção Do próprio programa Pro equidade De gênero e raça Estamos assumindo Agora o compromisso De buscar o selo Pro equidade De gênero e raça Categoria ouro Contra o norte Já somos Prata Bronze e prata E agora estamos Assumindo o compromisso De buscar a categoria ouro Não apenas Pela importância Da certificação Mas porque Acreditamos na equidade Como um caminho Para a construção De um Brasil E um mundo Realmente sustentável Eu quero agradecer A presença De todos os senhores Agradecer a presença Dos ministros Aqui E de todas as pessoas Envolvidas Nesse programa Muito obrigado E um bom dia Para todos nós aqui Ouviremos agora A diretora da ONU Mulheres Senhora Rebeca Tavares Muito boa noite A todos e todas Essa é uma noite Muito especial Para ONU Mulheres Porque essa é a quarta edição Desse programa Que realmente é um programa Muito caro Para ONU Mulheres Muito importante Em parceria com o SPM E com o ECEPIR E com o IT E com todas as empresas Aqui representadas Eu queria cumprimentar Os componentes da mesa Agradecer O senhor Josias Matos de Araújo Diretor-presidente De Electro-Bas Electro-Norte Especialmente Por ter aberto Da casa Para esta noite A minha colega Laís Abramo Diretora do escritório Da Organização Internacional do Trabalho Aqui no Brasil A senhora Angela Nascimento Do SPIR Um grande colega E companheira nossa A senhora Graça Foster Presidenta de Petrobras Que nós chamamos Nosso rockstar Aqui no Brasil E o senhor Márcio Zimmermann Ministro do Estado Interino Ministério De Minas e Energia E finalmente A nossa Ministra De Estado Chefe de Secretaria De Políticas Para as Mulheres A senhora Eleonora Minicucci Que também De longo Tempo É uma grande Colega E companheira De trabalho E de luta Para a igualdade De mulheres E empoderamento Das mulheres Eu estou Vou dar só Algumas palavrinhas De saudação Porque nós temos Um programa muito grande Hoje à noite Mas eu queria Dizer Que E declarar Que a ONU Mulheres Teve a honra De estar presente Na primeira edição Desse programa Em 2006 E desde Aquela época Nós estamos Acompanhando Esses trabalhos Nós sentimos Que esse programa Aqui no Brasil É entre os melhores Programas No mundo inteiro Esse tipo de programa Para a equidade Está sendo implementado Através de Ministérios Em vários países Mas junto Sempre com Acompanhamento De ONU E aqui no Brasil Realmente Os resultados Têm sido Mais importantes De qualquer outro país Desde sua criação Mais de 80 empresas Participaram Do programa Mobilizando 830 mil Homens e mulheres Trabalhadores E contribuindo Para a promoção De empoderamento Das mulheres E de igualdade De raça Eu entendo Que este ano A questão racial Vai ser um enfoque Do programa E nós queremos Parabenizar Os participantes As empresas Que estão implementando Já estamos Acompanhando Muito de perto Os programas E políticas internas Para promover Igualdade racial E promover Igualdade de gênero Dentro de seus sectores Da economia brasileira E gostaria De parabenizar Todos Que estão aqui Presentes esta noite Obrigada Com a palavra A diretora Do escritório Da OIT Do Brasil Senhora Laís Abramo Muito boa noite A todos e todas Eu queria Cumprimentar Os meus Colegas de mesa Queria Cumprimentar A senhora Excelentíssima Senhora Ministra Eleonora Menicucci Da Secretaria De Política Para as Mulheres Em nome dela Cumprimentar Todas as autoridades Aqui presentes O diretor Presidente da Letrobras Nosso anfitrião Queria cumprimentar Também Especialmente A senhora Marne das Graças Foster Que realmente É uma grande honra Para todas nós Mulheres Não apenas do Brasil Como acaba de assinalar Minha colega Rebeca Ter uma mulher Da competência Dela Na presidência De uma empresa Tão importante Que tanto nos orgulha Como a Petrobras Isso realmente É uma grande satisfação E algo que está Muito relacionado Exatamente Com o tema Que nos convoca hoje Cumprimentar A todos aqui Presentes Diretores Presidentes Presidentas Diretoras De empresas E todas as pessoas Que participam Dessa quarta edição Do programa Pro Equidade de Gênero Eu compartilho Com a Rebeca A minha alegria E a minha honra Não é a primeira vez Que nós somos recebidos Aqui no auditório Da Eletronorte Para falar Desse programa E falar da questão Da promoção Da igualdade de gênero E da igualdade de raça Eu acho que Realmente Esse programa Pro Equidade de Gênero Ele tem Uma relevância Muito grande Por vários motivos Primeiro Porque ele Expressa Um movimento De adesão Voluntária Das empresas E das instituições No sentido Da promoção Da igualdade São aqui Nós sabemos Muito bem Que as relações De gênero As relações De raça As desigualdades De gênero e raça Não se transformam Da noite para o dia São questões Estruturais No caso do Brasil São desigualdades Que fazem parte Do eixo estruturante Da matriz Da desigualdade social No país Então Não são questões Que se transformam Do dia para a noite E que não dependem Apenas Da legislação Ou apenas Da Inclusive Do combate À discriminação Isso são questões Centrais O marco legislativo É uma questão central Mas é fundamental Também Todo um trabalho De transformação De consciência De transformação De cultura E da ação concreta De muitos atores sociais E da sociedade civil E nesse sentido A ação das empresas É um elemento central Nesse aspecto E essa adesão voluntária Ela tem trazido Frutos muito grandes Porque são planos Que vão se executando Que vão se aperfeiçoando E que vão realmente Conseguindo transformar As relações Entre as empresas A outra questão Muito importante É justamente A vinculação Da questão de gênero Com a questão racial Que esteve presente Desde o começo Do programa Mas que nessa quarta edição Ela ganha Uma nitidez maior E eu diria Também A questão Da constância Da permanência Da insistência Ministra Eu acho que Esse é um ponto central Porque nós vemos Como o programa Vem se institucionalizando Vem se afirmando Vem se ampliando Os números São realmente Bastante impressionantes Nesse sentido E isso é uma questão Chave para que realmente As questões Se transformem No nosso cotidiano Eu também Não vou me alongar Eu só queria terminar Essa saudação Ressaltando A importância De manter Essa trajetória De manter Esse compromisso Com a questão Da promoção Da igualdade De gênero e raça Num momento Exatamente Em que o país Vem se transformando De forma tão positiva Em muitos aspectos O Brasil é referência Internacional Na área da OIT O Brasil é referência Internacional Em questões tão importantes Como a luta A prevenção E a erradicação Do trabalho infantil A prevenção E a erradicação Do trabalho forçado Quer dizer Aspectos Das nossas realidades Que realmente Não tem cabida Em pleno século XXI O Brasil Vem se afirmando Como uma grande democracia Que estimula Os seus processos De diálogo social Consolida Esses processos De diálogo social Em muitas instâncias Em termos Do enfrentamento Da crise econômica Internacional E da capacidade De manter A geração De postos de trabalho De postos formais De trabalho Dentro de todo Esse contexto Afirmar A importância De que isso Seja feito De forma conjunta Com a eliminação Dessa marca Tão profunda Da desigualdade De gênero e raça É uma questão central Nós sabemos Que essas questões Não são automáticas Não é apenas Com a geração De emprego E a geração De emprego formal Que a gente vai transformar A realidade da desigualdade Entre homens e mulheres Negros e brancos Então As ações As políticas ativas As políticas afirmativas No sentido De transformar Essa realidade São centrais E acho que isso É realmente Um elemento essencial Desse grande processo De transformação Pelo qual o Brasil Está passando E gostaria De terminar Minhas palavras Reafirmando O compromisso Da OIT Que tem Na sua Na sua história De mais de 90 anos O compromisso Com a promoção Da igualdade de gênero A primeira convenção De proteção à maternidade Ela foi Adotada Justamente No ano De fundação Da OIT Em 1919 Depois Depois foram Adotadas As convenções Número 100 De remuneração Igual Para trabalho De igual valor E número 111 Pela eliminação Da discriminação No emprego Na ocupação Nos anos 50 Nos anos 80 Uma outra convenção Muito importante Que fala Das responsabilidades Familiares Para ambos os sexos Reconhecendo O papel Direitos e os deveres Também dos homens No processo De Das responsabilidades Familiares E, finalmente, no ano passado A adoção da convenção Sobre trabalho decente Para as trabalhadoras domésticas Que também faz parte Dessa questão Da igualdade de gênero E, nesse sentido Esse programa Tem tudo a ver Com a proposta central Da OIT Que é a promoção Do trabalho decente Para todos e todas Muito obrigada Com a palavra A senhora presidenta Da Petrobras Senhora Graça Foster Boa noite A todos vocês Ministra Eleonora É um prazer Para mim É uma honra Estar sentada Compor a mesa Presidida pela senhora A senhora Ângela Nascimento Secretária de Políticas De Ações Afirmativas Ao meu Amigo Ministro Representando O nosso ministro Nosso secretário Executivo Conselheiro da Petrobras Márcio Zimmermann A Laís A Rebeca Tavares E ao Josias Uma honra Para mim Agradeço As palavras Muito generosas Que vocês colocaram A favor Da Maria das Graças Silva Foster Bom Eu represento aqui 81 empresas É uma grande responsabilidade Eu não posso falar Só por mim Não posso falar Pela Petrobras Então vou pedir Desculpa a vocês Para ler Aqui o que preparei Com muita vontade De expressar Além Dos valores Dessas empresas Os sentimentos Das mulheres Que trabalham Nessas empresas Esse é um momento Importante Para as instituições Que como a Petrobras Fizeram Seu dever de casa Ou seja Elaborar o seu plano De ação De acordo Com as regras Estabelecidas No programa Pro Equidade De Gênero E Raça Da Secretaria De Política Para as Mulheres Da Presidência Da República Por isso Estaremos assinando Hoje O termo De compromisso Confirmando Nossa disposição Para implementar Os nossos planos Na verdade É um momento Relevante Para a sociedade Brasileira De modo geral E em especial Para as mulheres Que vem conquistando Passo a passo Com muita luta Seu espaço No mundo de trabalho E seu direito A igualdade De condições E oportunidades Alguns números Mostram esses avanços Por exemplo O aumento Da participação Das mulheres Na população Economicamente ativa Hoje Nós já somos Praticamente Metade Da força de trabalho Do nosso país Somos maioria Entre os estudantes Matriculados E concluintes Nos cursos Superiores De acordo Com o Ministério De Educação Os avanços São visíveis Também no fortalecimento Da Secretaria De Políticas Para as Mulheres Criada no dia Primeiro de janeiro De 2003 Primeiro dia Do governo Do nosso querido Lula E posteriormente Elevado ao status De ministério E agora Vemos esse avanço No aumento De número De instituições Participantes Do programa Pro Equidade Que saltou De 16 em 2006 Para 81 Em 2012 Bem como Na diversidade Entre elas Hoje nós temos Entre nós Empresas públicas E privadas Órgãos municipais Estaduais E federais Além do Congresso Nacional A Câmara dos Deputados E o Senado Federal Também participam Do nosso programa A estrada É longa E há muito Por ser feito Com a assinatura Desse termo De compromisso Hoje Vamos arregaçar As mangas Para colocar Em prática Os planos De ação Que nós elaboramos E com isso Conquistar Não só O selo Para a equidade De gênero E raça Mas o entendimento A aceitação Das diferenças Bem como O reconhecimento Do valor Da diversidade Para as instituições A Constituição Brasileira Estabelece O princípio Da igualdade Entre homens E mulheres Mas nós Mulheres Sabemos Que para alcançar Essa igualdade A luta Deve ser contínua No mercado De trabalho Por exemplo Nossa bússola Deve apontar Em direção Ao combate Combate Do preconceito Todo e qualquer Tipo de preconceito A meu ver O preconceito Quando aceito Nas empresas Constitui-se Em ato Administrativo Perverso Abominável Levando A perda De competitividade E provocando Outras consequências Perniciosas Ao desenvolvimento Do próprio negócio No mercado global Extremamente competitivo Não há espaço Para essa Perversidade A diversidade Nas empresas É um Super Bônus É um Super Prêmio O objetivo Traçado pelo Programa Pro Equidade É muito Bem-vindo A luz De suas Diretrizes Vamos construir Não só Para a eliminação Da discriminação No acesso Ao trabalho Na permanência No emprego Na remuneração Mas principalmente Na sessão Profissional Das mulheres Da base Ao topo Da pirâmide Nas corporações Agora A partir desta Quarta edição Do programa Pro Equidade Falamos Não apenas De gênero Mas também De raça Eu aproveito Para dizer A ministra Luísa Bairros E a secretária Aqui presente Que contamos Com apoio Da secretaria De políticas De promoção De igualdade Racial Para debatermos As melhores Práticas De promoção De igualdade Eu quero Parabenizar As instituições Que estão Aderindo Ao programa Pro Equidade E aproveito Para cumprimentar A equipe Que eu lidero A equipe Petrobras Que vem suando A camisa Para chegarmos Até aqui Afinal Já conquistamos Três selos Nas três primeiras Edições Do programa E eu quero O quarto selo Vamos todos juntos Vamos todos juntos Agora Agora em busca De mais Essa conquista Este é um chamado Que eu faço A todas as empresas Que estão assinando Hoje esse pacto Não percam de vista O compromisso De atuar firmemente Para identificar E eliminar Todas as formas De preconceito Fiquem atentos Aqueles preconceitos Aquelas formas sutis De discriminação Pois são as mais Perversas As mais nocivas Aos ambientes Corporativos Por fim Chefes de família Que de acordo Com as estatísticas Oficiais Estão à frente Hoje De 35% Dos lares brasileiros Em nome de todas As instituições Que estão aderindo Ao programa Proequidade Gênero e Raça Nessa sua quarta edição Agradeço A Secretaria De Políticas Para as Mulheres Na pessoa Da ministra Eleonora Para Pelo desafiador Trabalho Que vem realizando E aos centros De pesquisas Sobre relações De gênero Das universidades Públicas Pela orientação E pelo apoio No processo De monitoramento E avaliação Dos planos De ação Das instituições Participantes A vida Me ensinou Que nossas conquistas E vitórias Dependem basicamente De coragem De persistência E de busca Incessante Do conhecimento E do melhor desempenho Em tudo Que nós fazemos Nesse sentido Minha mensagem final Para as instituições Companheiras Nessa jornada Da Petrobras Não aceitem limites Quando se trata Da busca Pela igualdade Entre seres humanos Não aceitem limites Assim Construiremos Um futuro Mais justo Para os que virão Independente Do gênero Da raça E eu acrescento Da religião Muito obrigado Ouviremos as palavras Do ministro interino De Minas e Energia Márcio Pereira Ziberman Boa noite a todos Eu gostaria De saudar Inicialmente O presidente Da Eletronorte Doutor Josias A Rebeca Tavares Diretora regional Da ONU Mulheres Para o Brasil E Cone Sul A Laís Abramo Diretora Diretora Do escritório Da OIT No Brasil Graça Foster Presidente Da Petrobras Ângela Nascimento Secretária De Políticas E Ações Afirmativas Da Secretaria De Promoção Igualdade Racial E por fim A ministra Eleonora Menicuti Ministra Chefe Da Secretaria De Políticas Para as Mulheres Senhoras e Senhores Eu acho que Para nós É um momento Muito importante Para mim Particularmente A ministra Esteve convidando O ministro Lobão Para participar Desse evento E ele Ele já tinha Se organizado Para vir E como Acabou depois Saindo de férias Coube a mim Então A missão De representá-lo E representá-lo Com muito orgulho Quando você Analisa Esse prêmio Que já está Na quarta edição E aí eu me lembro Que eu já estava No ministério Na época A presidente Jim era Ministra De Minas e Energia A Graça Era secretária De Petróleo e Gás E quando saiu Aquele decreto Que criou Aquele programa Aquilo O ministério De Minas e Energia Tratou De uma forma Bastante Bastante séria Pelo impulso Inicial Que a presidente Então deu E isso Levou As empresas E muitos de vocês Até Talvez estivessem Participando As que são Do setor elétrico Ou do setor De petróleo Daquelas primeiras Reuniões que tiveram Lá no ministério E aí quando se analisa O grupo Eletrobras As empresas Do grupo Eletrobras A quantidade De vezes Que ganharam O prêmio Eu estava vendo Ali a relação É impressionante Quando a gente Vê A Graça Comentando Que a Petrobras Já Quer ir para Terceira ou quarta Quarta Então Nós podemos Observar Com orgulho Que o ministério De Minas e Energia Tem trabalhado De uma forma Bastante forte Nesse sentido E numa forma Bastante forte De dar o exemplo Nós temos aqui Hoje Nesse evento Diversos dirigentes Do grupo Eletrobras Do grupo Petrobras Copéu Estou vendo aqui Lindolfo E outros tantos Que mostram A importância Eu me lembro Ministra Que Em 2010 Numa das visitas Que nós fizemos Em 2009 Com o presidente Lula Na usina De Santo Antônio E Giral Normalmente Usina Era um local Que Só tinha homem Trabalhando Eu me lembro Quando Passei Uns três anos Lá em Itaipu No início Era raro Você Ver mulheres Trabalhando E eu me lembro Que aquele curso Que No caso De Santo Antônio O projeto Acreditar Que o presidente Lula Toda vez que falava Se emocionava Muito Você via Já a paridade Dos grupos Com relação A mulheres E homens Participando Quantas vezes Acompanhando O presidente Ou A turma Da Petrobras Nesses eventos Inaugurando Instalações E lançamentos Também chamava A atenção A quantidade De mulheres E sem falar Num aspecto De raça Que esse Então Não Tinha Participando Ativamente Até numa Plataforma De petróleo Você via Equipes De mulheres Engenheiras Novas Da Petrobras Já trabalhando Em turno Então À medida Que você olha Isso Você começa A ver Que a sociedade Brasileira Ela tem Claro Tem os desafios Que já foram citados Antes aqui Mas por outro lado Ela tem avançado Muito E quando você Pega um grupo De empresas Como essas Que são ligadas À área De energia Você começa A observar Você tem aqui Uma diretora De Itaipu Tem uma Presidente Da Petrobras Você começa A ver E sem falar Que os cargos De técnicos Especialistas Em todas as áreas Você hoje Tem uma participação Forte E para finalizar Eu gostaria de fazer um comentário Uma visita Que nós fizemos Com o presidente Lula Em Teherã Me chamou a atenção A característica De uma sociedade Muçulmana Como A iraniana E a forma Como E me chamou a atenção Um dado Que eu tenho certeza Que é um dos fatores Que vão levar Certamente A uma sociedade A evoluir muito Quando Um iraniano Me falou Que Mais de 60% Da população Universitária Iraniana Era de mulheres Era de mulheres Então senhoras E senhores Eu acredito Que o Brasil Com essa característica Que tem Ao mesmo tempo Com os avanços Que tem tido Recentes Com a presidente Mulher Com diversas Ministras Mulheres E ao mesmo tempo Com a sua longa História De evoluir Nesse sentido Eu tenho certeza Que hoje Aqueles desafios No país Que tem que vencer Etapas De desenvolvimento Tem que considerar Uma sociedade Que você Qualquer modelo Tem que ser inclusivo Nós temos certeza Que hoje Na verdade Facilita mais Que faz o trabalho No sentido De você ter Essa parceria Do homem E da mulher Na busca Disso E nós temos certeza Que o Brasil Vai atingir Isso Principalmente Com essas duas Forças Que é o homem E da mulher E igualdade Lutando Lutando Para se atingir Isso Muito obrigado E parabéns Para todos Para fazer uso Da palavra Convidamos agora A secretária De políticas Das ações Afirmativas Da secretaria De políticas De promoção Da igualdade Racial Senhora Ângela Nascimento Boa noite Senhoras Boa noite Senhores Gostaria Em nome Da ministra Luísa Bairros Que teve um compromisso Importantíssimo Agora Com o ministro Mercadante Gostaria De saudar Todos Todos e todas Nós temos Reaprendido O nosso Português O significado De gênero Nas palavras Eu gostaria De saudar A todos Principalmente A esta mesa Na pessoa Da ministra Eleonora Menekuti Mas também Gostaria De ressaltar A nossa alegria Com a presença Da presidente Da Petrobras Senhora Graça Por todo O significado Que representa O seu trabalho A sua trajetória De vida Ela traz Para nós Também Outras Perspectivas Do ponto De vista Do lugar Que nós Mulheres Negras Poderíamos Ter A CEPIR Como vocês Sabem Ela é um Ministério Criado De forma Irmã Com a Secretaria De Políticas Para as Mulheres E com a Secretaria De Direitos Humanos No início Do governo Lula E ela Ela tem Ela tem A missão De articular De coordenar As políticas Do Estado Brasileiro Voltadas Para a superação Das históricas Formas De discriminação Contra o povo Negro Contra a população Indígena Mas contra Também Ciganos E judeus Porém Há que se destacar Que até do ponto De vista Do contingente Populacional Essa população Negra Tem Requerido Um esforço Maior Do ponto De vista De avançar No desenvolvimento Desse Brasil Quando a gente Fala no Pró-equidade E o lançamento Da quarta edição Do programa Pró-equidade De gênero E raça Tem para CEPIR Uma importância Fundamental Uma importância Incomensurável Porque traz Para nós Exatamente A possibilidade Da geração De oportunidades No campo Das empresas Públicas E privadas Das instituições Que estão aqui Presentes No campo Do estado Dos municípios Como um todo Que tem aderido A este compromisso Então nós vemos Com muita esperança O que é que O programa Pró-equidade Tem gerado Certo? Ele apresenta Do ponto de vista Das práticas Institucionais Uma revisão E até Em alguns casos Uma reviravolta Do ponto de vista De quais os compromissos Que as empresas Poderão ter Considerando A dimensão Que este país tem Considerando A riqueza Produzida Pelas mulheres E em destaque As mulheres negras Nós não podemos Deixar De dizer Que as mulheres Negras Elas não Representam Apenas Um contingente Significativo Da população Brasileira Não somos Apenas Um contingente Populacional Precisamos Fazer Uma reconstrução Do ponto de vista Do significado Da participação Das mulheres negras No que nós somos Enquanto país O que é Que da história Desse país As mulheres negras Conseguiram Junto às mulheres Não negras Brancas Indígenas E outras Construir Fundamentos Para garantir A nós mesmos Para garantir A nossa própria Sobrevivência Como povo brasileiro Então é fundamental E para nós De fato É uma esperança É uma grande oportunidade Que a gente está tendo Principalmente No momento Em que o Brasil Alcança Um reconhecimento Internacional Que o coloca Em condições De criar Uma outra imagem De país Uma imagem Onde o desenvolvimento Esteja de fato Associado A maior participação Das mulheres Em condições De igualdade Com os homens E que esta condição De desenvolvimento Esta ascensão Das mulheres A níveis maiores De desenvolvimento Com certeza Vai levar Já tem levado O Brasil A outros patamares Cabe também Ressaltar E aí eu vou Finalizar minha fala Mas cabe ressaltar Que este momento De crescimento econômico Que vem Inclusive A partir de toda Uma Articulação De políticas sociais Tem já Gerado benefícios Para as mulheres Negras Se observarmos O crescimento De uma classe média Que até então Não tinha acesso A determinados Bens e serviços Porém Senhoras e senhores Nós A CEPIR Ela tem Junto a SPM O compromisso De acompanhar Os planos Que estão sendo Aprovados Nesta nova edição Com o intuito Sobretudo De ampliar A sensibilização Das empresas No sentido De garantir Também A maior participação Destas mulheres Num campo Por excelência Que é gerado Neste campo Econômico Então Nós queremos Agradecer Ao mesmo tempo Parabenizar A SPM Por todo Este trabalho E Afirmar O nosso compromisso De acompanhar Junto a vocês O que vai vir Daqui para frente Selo ouro Para todos Obrigada Legenda Adriana Zanotto